Bom, família, acompanha aí hoje. A gente vai fazer uns projetos com o MC Cadu, chegando aqui na Nova Era. O dia tá meio nubladão, mas o tempo não pode parar. Acompanha aí, de perigo original. Vamos embora. Acompanha aí, de perigo. Acompanha aí, de perigo. Acompanha aí, de perigo. Acompanha aí, de perigo. E assim? E aí? É bom? Beleza, mais um toque. Vai, mano. Meu amigo, foi pra ele educar mano com a dina do Rolex que o homem já... Toma! Mano só. Não esquece, os caras estão estourados, gente. E aí, pai, tem uma tela gritando, você quer que pega ela? Não, pessoal. Não? Isso aqui é um susto, porque é uma parada. Não, né? Mano, nem brisa eu vou fazer aqui na hora. Da hora, top. Exato. Aí sim. Nossa, eu até prefiro, sabia a coisa? É, porque já tira a brisa, corre. Fica na hora de mil graus. Ah, você acha da hora? Nossa, você não tá pegando. O que é isso? É o seu brasil. Ah, você acha da hora? Dóra, você é louco, choque demais. Só com o bagulho no final, né? Você tá na história da Letra 8 aí, sabe o que é uma viagem? Vai, tio, velho. Vai, tio. Você tava lá no pão de pão, né? Tava, cuzão. Deu um salve em vocês lá, em vocês, no bordão. Não, pra assistir. Isso é louco. Da hora, caralho. Pensei lá. Tá gravando a tropa da R7, ó. Porra, mil pirau. O R7, o R7, o motor, né? Aí o bicho é doidão, hein, mano? Beleza, da hora. É R7, é o pai maluco que existe, mano. Babo correto. Não, pode ser um banho que vocês esqueciam, meu. Vá para um crime, mano. Acho que é... Porra. O cara pegou um estudinho agora de imóvel, mano. Pegou umas caixinhas. Uma plaquinha lá. Essa... Essa coisa não tá funcionando não, hein, tio? Deu um pouquinho aqui, ó. Isso aí. E ali, debaixo ali, ó. Ali, ó. O melhor coisa, né? É o estúdio móvel que vem aqui também, mano. A gente não vai ter que viajar a qualquer lugar, mano. A gente vai roubar, mano. A gente tá fazendo a brisa. A gente tá no combo da hora, mano. Vai fazer um som aqui, o bagulho ia ser chave, mano. Esse é o segredo, mano. É, a vibe da parada. A gente sai as melhores, né, pai? Você pega a vibe da parada, né, mano? Que depois, às vezes, você vai lembrar, pai. Não é mesmo a fita, mano? Não é. você registrar um trampo ali que você fez no lugar é isso mesmo você registra a viagem e o trampo é isso mesmo eu fiz um vídeo já em campos já em maresias é o trabalho do cara é que nesse bagulho mesmo não sei qual que é a brisa para gravar ela podia gravar um bagulho pique diferente tá ligado irmão então gravar clipe ou nós encostar num pico gravando aqui produzir na música também dá fazer tá ligado irmão fazer tipo um make nosso é entendeu Oi Oi é então eu ia falar eu ia perguntar isso agora ela vai colocar né você é louco eu vou abrir aquela ela aqui para gente ouvir então não sei pai qual que é a brisa que você paga eu brisei fazer tudo nessa brisa assim dela 130 né bagulho sinistrão tudo 130 eu vou desescritas a vida de um cria que nunca deixou de sonhar mano meu já tirou de tanqueira para calma que toca na evoque lembrando várias notas que eu tava seu fininho para fumar e te ninguém me tampava no doze nesse bala no ponte é uma tarde de encontre tem dica e pra trocar com nós você vai ter que ser mais do que bomba de forte mundo galáctico contraventório se eu não tivesse que mano eu tava cheio de ódio com o problema de cor minha mãe falou filho você já foi antes que você tá mais calma agora vou de marcha vou que toca nas caixas tô com várias na bala tem várias tocando na pista e tem umas as pipoca que nem foi lançada vou de marcha 011 é minha casa detentei pra safada avisa pausa amiga que a festinha na bomba deixei molhada dentro de casa deitei sem água quase na pressão baixa por tanto que ela sem mamei foi marcha atrasada eu tava diz que eu voltava e ela quer ter gretê com quebradinha lá em casa sente-me não o dom ver quando Quer fumar, poder fazer com nós o buque Pã, 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 pã Bebê, quer fumar, poder fazer com nós o buque Pã, 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 pã Essa é foguete? Não, essa já tem que tá, não tem como Essa tem que tá muito, velho Tava pensando nesse aqui, não sei se eu ponho no foguetão 2 Esse, mas eu só criei Foguetão 2 não, foguetão 4 já, né? Tipo uma brisa assim, ó Lembra bastante, velho Dá pra fazer essa pegadona praiazona também Na baile assim, ó Essa eu já salvei a primeira que a gente fez, né? Esse aqui dá pra você falar de um love song, moça, velho Ó, bem, mano Assim Você prefere, você acha melhor fazer como? Tipo, tudo 130 ou uma de cada bagulho? Uma de cada, acho que é legal, velho Tô precisando nessa pista Vou dar uma diferente Vai versátil, né? Bagulho diferentão Uma de cada pra... Foda, foda mesmo Esse aí é foda mesmo Vou puxar esse aqui depois Pega É É primeiro naquele lá ou nesse? Esse aí, você que sabe Esse aí mesmo Já deixei certo Que esse aí também é brisa Pô Esse aí Esse aí é o kit de hoje Plaquinha Focusrite Microfone Shure Notebook P-dives E o Kuskit É isso Não precisa de muito Ah, ah Nessa vida louca eu já fui quase tudo que sem imaginar Ah, ah Eu só não imaginava que tudo era nada Até você chegar Ah, ah, ah Nessa vida louca Que dano porra dessa? Que cheguei aqui foi? Tá maluco Aí, Pereira Chegou, hein? Chegou, hein? Ih, bia Ele acabou com toda a linguiça que eu sei Vou pegar uma faca aí Vai de novo esse negócio aí, ó É É Escuta no começo, pai Pra ver se tá no tempo Tá Que eu acho que eu saí do tempo lá no começo lá Deixa eu ver Que eles se for Deixa eles pensando que não se atinge Finge que acredita e fica de bloco Não dá ideia palavra porque o fim é triste Nessa vida louca eu já fui quase tudo que sem imaginar Ah, ah Eu só não imaginava que tudo era nada até você chegar Ah, ah, ah Nessa vida louca eu nunca imaginei que eu vou te encontrar Alguém que curte as mesmas loucuras do mesmo jeitinho que cê gosta Essa parte aqui, ó Tinha que cê gostar Tinha que cê gostar Não pede por nada Passa várias horas Vê na tela Mas não brisa Na novela Da novela em casa Mas o que brisa é no ângulo dela Aquele É daqui, né? Daqui pra frente Pode ser tudo, irmão Eu acho Deixa com o metrônomo agora pra eu fazer de novo essa parte aí Tá Deixa eu só puxar pra cá Foda essa, hein? Viado Homem tá apaixonado, hein? É, doido, cachoeira Nessa vida louca É daqui, né? É Você preferir esse metrônomo? Pode ser Ou esse? Não, não É o outro E esse? Aqui, ó O outro mesmo É um padrão não, né? Sobe song, pá? Sim Oh, oh, oh Deixa eu te falar um pouquinho de boa Deixa eu te explicar pra você entender Que essa nossa história não vai ser a dor Você corre pra mim e couro por você Deixa eles falando que é que eles foram Deixa eles pensando que nós se atingem Finge que acredita e fica de boa Não dá ideia pra logo porque o fim é triste Nessa vida louca Nessa vida louca eu já fui quase tudo que cê imaginar Eu só não imaginava que tudo era nada até você chegar Nessa vida louca eu nunca imaginei que eu podia encontrar Alguém que curte as mesmas loucuras Do mesmo jeito que cê gosta Não perde por nada Passa várias horas pela tela Mas não brisa na novela Ela é novela em casa Mas o que eu brisa é no ângulo dela Aquela carne de panela que faz com batata Falando em hora eu acho que perdem uma hora Quando olhei no meu deitona já era madrugada Falar de me engano Nossa viada essa é pesada tipo Tô com um reto Tô de perentasso Me hipogritadão parece a voz dele Ele nem tava forçando Acho que era o tipo É o tipo de moleque É o jeito dele mesmo E aí Parece que foi onde que eu te conheci amor Lembro a primeira vez da primeira balada Parecia que não ia dar certo que era só o calor Até você chegar e dominar a parada Você prefere falar a primeira balada ou a primeira ficada? Qual? Você fala a primeira balada ou a primeira ficada? Balada? Você fala a balada É a primeira vez da primeira ficada Primeira ficada Pode ir para É a primeira vez que você pegou ela, tá ligado? Ah, 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 ah Ficou legal também Aí irmão, não dá para deixar sem a voz ali falando assim, ó Ah, tá Calma aí, deixa eu tirar aqui Logo não atrapalha É a primeira vez da primeira balada É a segunda É a segunda Parece que foi onde que eu te conheci amor Lembro a primeira vez da primeira balada Balada também é bom, né? Não, os dois Ah Lembro a primeira vez Parece que foi ontem que eu te conheci amor É a primeira vez da primeira ficada Parece aqui nada certo que era só caô Até você chegar Tome na parada Ah, ah, ah Se você partir eu vou te procurar Ah, ah, ah Se disser o que é eu vou mandar buscar Contando as horas do relógio pra dar um beijo Ah Ah, filha da puta Caraca, é dali mesmo, hein Calma aí Vamos do contando, tá? Calma aí Tá Parece que foi ontem que eu te conheci amor Tá desligado, irmão Vou ligar aí Vai de novo, irmão Se você partir eu vou mandar buscar Contando as horas do relógio pra dar um beijo Contando as horas porque é foda e espera o tempo Vai de novo, irmão Contando as horas do relógio pra dar um beijo Contando as horas do relógio pra dar Tava lembrando de todas as vezes que choraram Eu pensei, será que Deus, quem lá tá me escutado? Foi de vale em vale, foi de vale em vale Que eu sei que um dia cê é isso, tava só Trampando até tarde, minha coroa sabe Quem diria hoje a nossa boca, as doutora passa Eu vou tombar o Pereira, é massa disso Eu só te vi na tela do Biri Vou mandar o papo reto, as ideias é a maneira Que eu esperei por tanto tempo, a poder tá aqui E a vida deve, a vida passa, a vida é passageira É muita treta, é muita ideia, que cê vai ouvir Esse dia meu pai não deixa meus irmãos caindo acerto Que o inimigo te oferece pra te destruir Foi de vale em vale, foi de vale em vale Eu esperei que um dia cê é isso, tá meu sábio Trampando até tarde, minha coroa sabe Quem diria hoje a nossa boca no bairro Foi de vale em vale, foi de vale em vale Eu esperei que um dia cê é isso, tá meu sábio Trampando até tarde, minha coroa sabe Quem diria hoje a nossa boca no bairro Caralho, pô, essa daí também, né Essa também é bala, velho Essa também é bala, velho E é bom também, porque não é bom o trap no bagulho, né Os caras não falam tempo, caralho É, velho, vai ser mais quatro músicas É isso? É, velho Tem um outro vídeo aqui, velho É, velho Tem um outro vídeo aqui, velho Primeiro. Primeiro. Pedi Pedi pro pai, pra ele dar paz E ele deu mais, deu carro, casa, moto E uma mansão pra minha cor Pedi pro pai, pra ele cuidar Pedi o olhar e ele pediu fé pra tudo E me mandou pra te falar Deus é nosso que tá no vestido, Pereira Quem diria, mano, é uma satisfação Sai o mundo da lama e bota o soraião Quem falava mal tá pedindo atenção É isso que faz sonhador Sonhar e crescer e ser forte Valeu, valeu, muito obrigado Por ter livrado da má É isso que faz sonhador Sonhar e crescer e ser forte Valeu, valeu, muito obrigado Por mim, vai, me imbede Já piquei o tio, a tia que me viu Cata latinha na monta, no busão Com medo Falou da minha vida, mas nunca colou na mim Quer me chamar de irmão Sem ideia Nota pra perreca e papo reta Pé na porta do progresso Em estreia Só esperar que vai patar na tela A vitória dos maloqueiros Sim, você tem que vai? Quem fica muito progresso? Como que vai? Seja para perrecai Não vai, não vai, não vai Vem se ver Seja para perrecai Não vai, não vai, não vai Sim, nem vai Pedi pro pai pra me dar paz, ele deu mais, deu carro, casa, moto e uma mansão pra minha Pedi pro pai pra ele cuidar, pra ele olhar, ele pediu fé pra tudo e me mandou pra te falar Que hoje é nóis tá no beat do Pereira, quem diria amor é uma satisfação Saímos da lama e botei o soranhão, quem falava amor tá pedindo atenção É isso que faz o sonhador, sonhar e crescer e ser forte Valeu, valeu, muito obrigado por ter livrado da morte É isso que faz o sonhador, sonhar e crescer e ser forte Valeu, valeu, muito obrigado por ter me inveja Pique o tilatinha, quem me viu, catar latinha e dá multar no busão Dali? É É isso que faz o sonhador, sonhar e crescer e ser forte Valeu, valeu, muito obrigado por ter me inveja Pique o tilatinha, quem me viu, catar latinha e dá multar no busão Vai, daí pra frente Tira essa parte aí Tá desligado Pique o tilatinha, quem me viu, catar latinha e dá multar no busão Comédia, fala da minha vida, mas nunca colocou comigo e quer falar que é meu irmão Sem ideia, papo sem ferrego, papo Ah Caralho, que foda esse flow aí no final Vai de novo Você também? Esse daí de novo, vai Pique o tilatinha, quem me viu, catar latinha e dá multar no busão Comédia, fala da minha vida, quem me viu, catar latinha e dá multar no busão Comédia, fala da minha vida, mas nunca colocou comigo e quer falar que é meu irmão Sem ideia, mas tá papo é aqui, pé pueta, pé na porta do progresso Insté, só esperar que vai passar na tela a vitória do maloqueiro Pedi pro pai pra mim dar paz Ele deu mais, deu carro, casa, moto e uma mansão pra minha cor Pedi pro pai pra ele cuidar Pra ele olhar Ele pediu fé pra tudo e me mandou pra te falar Que hoje é no estado, beat do Pereira Que eu diria, mano, é uma satisfação Saímos da lama e botei o soreão Quem falava mal tá pedindo atenção É isso que faz sonhador Sonhar em crescer e ser forte Valeu, valeu, muito obrigado Por ter livrado da morte É isso que faz sonhador Sonhar em crescer e ser forte Valeu, valeu, muito obrigado Me inveja, pique o tilatinha que me viu, catar latinha e dá multar no busão Comece, fala da minha vida Mas nunca colocou comigo e quer falar que é meu irmão Sem ideia, nota papereque, papo reta, pé na porta do progresso Em stress, só esperar que vai passar na tela a vitória do maloqueiro Me inveja, pique o tivete aqui, me viu com a tela tinda, multa no pulsão Comece, fala da minha vida, mas nunca colou comigo e quer falar que é meu irmão Sem ideia, nota papereque, papo reta, pé na porta do progresso Em stress, só esperar que vai passar na tela a vitória do maloqueiro Vai Deixa sem a noite Tem jeito lá, né? Vai, 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 não acredita que vinga quebrada e pra nada É as mina que joga pra nada, bela, se não eu não for no canto e for na paga Comédia Sem ideia, nota papereque, papo reta, pé na porta do progresso Só esperar Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga pra nós da beossa, se não eu não for no canto e for na bala Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga pra nós da beossa, se não eu não for no canto e for na bala Vai de novo Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga pra nós da beossa, se não eu não for no canto e for na bala É as mina que joga pra nós da beossa, se não eu não for no canto e for na bala É as mina que joga pra nós da beossa, se não eu não for no canto e for na bala Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga pra nós da beossa, se não eu não for no canto e for na bala É as mina que joga pra nós da beossa, se não eu não for no canto e for na bala Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga pra nós da beossa, se não eu não for no canto e for na bala Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga, as mina que joga É as mina que joga pra nós da beossa, se não eu não for no canto e for na bala Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga pra nós da beossa, se não eu não for no canto e for na bala Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga pra nós da beossa, se não eu não for no canto e for na bala Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga, as mina que joga Favela tá mudada Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga pra nós da beossa, se não eu não for no canto e for na bala Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga Vai de novo Favela tá mudada Acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga pra nós da beossa, se não eu não for no canto e for na bala Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga, as mina que joga Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga, que joga Pai, pra mim dá paz, ele deu mais eu Carro, casa, moto e uma mansão pra minha cor Pedi pro pai, pra ele cuidar Pra ele olhar, ele pediu fé pra tudo e me mandou pra te falar Que hoje a noite tá no beat do Pereira Quem diria, mano, é uma satisfação Saímos da lama e botou soranhão Quem falava, amor, tá pedindo atenção É isso que faz sonhador Sonhar em crescer e ser forte Valeu, valeu, muito obrigado Por ter me livrado da morte É isso que faz sonhador Sonhar em crescer e ser forte Valeu, valeu, muito obrigado Por ter me inveja Já fica o tio-ra-dia que me viu Catalatinho e dá multa no busão Comece Fala da minha vida Mas nunca colocou comigo E quer falar que é meu irmão Sem pé Nós tá papo enrique, papo reta É pé na porta do progresso Em stress Só esperar que vai passar na tela Vitória do maloqueiro Me inveja Já fica o tio-ra-dia que me viu Catalatinho e dá multa no busão Comece Fala da minha vida Mas nunca colocou comigo E quer falar que é meu irmão Sem pé Nós tá papo enrique, papo reta É pé na porta do progresso Só esperar que vai passar na tela a vitória do Moloca Favela tá mudada Fala da minha vida, mas nunca colou comigo e quer falar que é meu irmão Só esperar que vai passar na tela a vitória do Moloca Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga pra nós dar pela se nós não for no qual e for na bala Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga pra nós dar pela se nós não for no qual e for na bala Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga, as mina que joga Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada É as mina que joga, que joga Agora foi, Riviana Caralho que a gente tava estando, né Agora foi, Riviana Gravamos caquinho, né? Olha aí, Riviana Olha aí, Riviana Olha aí, Riviana Olha aí, Riviana Olha aí, eu tô com a olhinha, meu senhor Perdão, ele já tá aí, eu sei, né Acho que ele é mais segura, né Só com isso, viu Ahôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Pra ele cuidar, pra ele olhar, pra te falar, quem diria, mano, é uma satisfação, na tensão, é isso que faz sonhador, forte, muito obrigado. É isso que faz sonhador, ser forte, valeu, me inveja, comédia, sem ideia, do progresso, A minha inveja, porque eu tive a tia que me viu com a tela, tinha ido a multar no busão, como é? Mas nunca colou comigo e quer falar que é meu irmão, sem ideia, do progresso, só esperar que vai passar na tela, Acredita que bingo quebrado, é as mina que joga, foi na bala, acredita que bingo quebrado, é as mina que joga, Acredita que bingo quebrado, que joga, favela tá mudada, vingo quebrado, que joga, que joga, Caralho, ficou foda também a letra dessa parada, hein, caralho? Boa, pivete, essa ficou sal, mano. Nossa, pô, nossa, ficou sal. Tinha que colocar isso daí também na primeira, né? É bem forte pra uma essa, cara, né? Essa dobra assim na primeira lá também, já na hora que dobra. Só tira esse segundo aqui, pai, ó. Esse aqui? É. Só isso. Pedi pro pai pra me dar paz, ele deu mais, deu carro, casa, moto e uma mansão pra minha cor. Pedi pro pai pra ele cuidar, pra ele olhar ele, perdi o fé pra tudo e me mandou pra te falar. Que hoje é nóis que tá no beat do Pereira, que eu diria, mano, é uma satisfação. Saímos da lama e botou Sorayão, quem falava amor tá pedindo atenção. É isso que faz sonhador, sonhar em crescer e ser forte. Valeu, 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 muito obrigado por ter livrado da morte. É isso que faz sonhador, sonhar em crescer e ser forte. Valeu, valeu, muito obrigado por ter... Me inveja, fica o dia a dia que me viu, catar latida, mutar no busão. Comece, fala da minha vida, mas nunca colou comigo e quer falar que é meu irmão. Sem pé, nota papo e rec, papo e rec, pé na porta do progresso. Sem pé, só esperar que vai passar na tela a vitória do maloqueiro. Me inveja, fica o dia a dia que me viu, catar latida, mutar no busão. Comece, fala da minha vida, mas nunca colou comigo e quer falar que é meu irmão. Sem pé, nota papo e rec, papo e rec, pé na porta do progresso. Sem pé, só esperar que vai passar na tela a vitória do maloqueiro. Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada. É as mina que joga pra nós dar peó, se nós não for do coi, for na bala. Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada. Tida, mutar no busão, corre o médico. Fala da minha vida, mas nunca colou comigo e quer falar que é meu irmão. Sem pé, mata papo e rec, papo e rec, pé na porta do progresso. Me inveja, fica o dia a dia que me viu, catar latida, mutar no busão. Comece, fala da minha vida, mas nunca colou comigo e quer falar que é meu irmão. Sem pé, mata papo e rec, papo e rec, pé na porta do progresso. Sem pé, só esperar que vai passar na tela a vitória do maloqueiro. Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada. É as mina que joga pra nós dar peó, se nós não for do coi, for na bala. Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada. É as mina que... Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada. É as mina que joga pra nós dar peó, se nós não for do coi, for na bala. Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada. É as mina que joga pra nós dar peó, se nós não for do coi, for na bala. Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada. É as mina que joga pra nós dar peó, se nós não for do coi, for na bala. Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada. É as mina que joga pra nós dar peó, se nós não for do coi, for na bala. Favela tá mudada, acredita que vinga quebrada e danada. E o que você quer quebrada? É a força, a força. Vamos ver o que a gente aprontou. Pode crer. Fui várias vezes lá, mano. Da hora de bailar. Fala pra mim. 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 Não quer nem saber. Saquei da garagem, na chapa e botei pra moer. Deitei da curva e pra prender nós caímos mais vezes. Saquei na garagem, na chapa e botei pra moer Tentei na curva e pra prender, nós caímos umas vezes Dei várias fugas, mas nem sempre eu risca e quantas vezes Sonhando acordado, ter uma nova Mercedes Praça da Pai, abençoado, hoje eu fui pra você Da cor do avacate, manchado, foguete Indo na garupa, tá mais gato e não bate o pandeiro Imagina a menor, saiu lá do pote, fez virar e acontecer Sonhava com a roupa, mas lanceu a mesma hora, prender É, baixinho, o que você tivesse ido, você chegando, fazendo baixinho Depois que passa pra ter, sonhei com a nave, acordei, faz um botão Ali, vamos, cola, cola, cai, vamos, vamos ver se eu vou Mano, modelo de manhã, ó, senhora E aí, Pereira De marchar na diabos, deitar na casa, quem não entende, não cola Dedicado ao ditado, de... É, isso aí Dedicado ao ditado, destravado mesmo Quer ir do dedicado? Desde menor de senhora Dedicado ao ditado, destravado mesmo Desde menor de senhora Quer ir do daqui, ó? Pode falar Desde menor de senhora Desde cada auditado, destravado mesmo Desde menor de senhora Aí vem, como? Falador, fale, não é poemate, não quer nem saber Falador, fale, não é poemate, não quer nem saber Falador, fale, não é poemate, não é poemate, não quer nem saber Isso, tem que ser assim, ó. Vamos lá. É isso aí, mano. Só fazer mais limpo, né? Mais limpo, mano. Saquei da garagem na chapa e botei pra moer. Saquei da garagem na chapa e botei pra moer. Saquei da garagem na chapa e botei pra moer. Como que é agora? Deitei na curva e pra prender, nós caímos umas vezes. Nós caímos umas vezes. Deitei na curva e pra prender, nós caímos umas vezes. Demorou. Deitei na curva e pra prender, nós caímos umas vezes. O mais forte. É, um pouquinho só, mas é desse pequeno. Deitei na curva e pra prender, nós caímos umas vezes. Dei várias fugas, mas nem sempre eu escapei. Deitei na curva e pra prender, nós caímos umas vezes. Dei várias fugas, mas nem sempre eu escapei. E quantas vezes sonhando acordado em ter nova Mercedes. E quantas vezes sonhando acordado em ter nova Mercedes. E quantas vezes sonhando acordado em ter nova Mercedes. É assim? E é antes, né? Deixa eu ouvir aí, Doutor. Fica em cima. E aí em cima, tá ligado? Pode ir, Pachô. Deixa eu ouvir de novo ele cantando aí. Deixa eu ouvir de novo ele cantando aí. É assim? É o Mercedes? Salseiro? É isso mesmo. Ó. Desse jeito, ó. Melhor colocar o beat baixinho. É, deixa no beat. É. Perto das 11 horas na bola uma bomba que começa o tal do salseiro. Demorou. Pode ir, pode ir, pode deixar. Vou fazer de novo. Deixa eu ouvir de novo. Perto das 11 horas na bola uma bomba que começa o tal do salseiro. Perto das 11 horas na bola uma bomba que começa o tal do salseiro. Perto da viela onde o bocado tijolo é o que canta sem medo. Vai ter bailão de maluqueiro eu vou colar. Perto da viela onde o bocado tijolo é o que canta. Pegou não, né? Perto da viela onde o bocado tijolo é o que canta sem medo. Vai ter bailão de maluqueiro eu vou colar. Já foi feito pra isso já. Tem que cortar o tal do salseiro. Perto da viela onde o bocado tijolo é o que canta sem medo. Vai ter bailão de maluqueiro eu vou colar. Os menor tá naquela anunciando. Olha o lanço, olha o verde, olha o punk. Piranha tá jogando. Calma aí de novo. Piranha jogando vai virar janta. Piranha jogando vai virar janta. E mais tarde não vai desenrolar. Vai ter bailão de maluqueiro eu vou colar. Os menor tá naquela anunciando. Olha o lanço, olha o verde, olha o punk. Piranha jogando... Como que é? Piranha jogando. Vai ter bailão de maluqueiro eu vou colar. Os menor tá naquela anunciando. Olha o lanço, olha o verde, olha o punk. Aí o cara fala como aqui? Piranha. Piranha jogando. É piranha tá jogando? Os menor tá naquela anunciando. Olha o lanço, olha o verde, olha o punk. Piranha. Como que é que fala aqui, pai? Piranha jogando vai virar janta. E mais tarde não vai desenrolar. Piranha jogando vai virar janta. Olha o lanço, olha o verde, olha o punk. Piranha jogando vai virar janta. E mais tarde não vai desenrolar. Virou. Virou. Piranha jogando vai virar janta. E mais tarde não vai desenrolar. Tudo certo? E pra giro tá sujeita a cacete Molecada já sabe qual macete E se ramelar na quebrada É poucas Copa no talo Copa na mão e paredão no talo Tá tremendo a favela Tudo e bota não encosta Copa na mão e paredão no talo Como que é? Como que é? Copa na mão e paredão no talo Tá tremendo a favela Copa na mão e paredão no talo Vixe, eu acho que vai ficar parra Não, gado Copa na mão e paredão no talo Cara aí, manda aí primeiro Só fazer alto Copa na mão e paredão É igual você tá fazendo aí, ó Paredão no talo Tá tremendo a favela toda E bota não encosta Vixe, vamos tentar aqui Eu acho que vai sim Não, vai conseguir Mulecada já sabe como acertifício E se ramelar na quebrada Copa na mão e paredão no talo É em cima Vixe, é em cima do bambuí lá Copa na mão e paredão no talo Tá tremendo a favela Tudo e bota não encosta Ah, entendi Mulecada já sabe como acertifício E se ramelar na quebrada É boa Vixe, vai de novo, de novo Mulecada já sabe como acertifício E se ramelar na quebrada Copa na mão e paredão no talo Tá tremendo a favela toda E bota não encosta De novo, de novo Mulecada já sabe como acertifício E se ramelar na quebrada Copa na mão e paredão no talo Tá tremendo a favela toda E bota não encosta E bota não encosta Demorou É assim? E bota não encosta E bota não encosta É Copa na mão e paredão no talo Tá tremendo a favela toda E bota não encosta Quatro danado eu vou levar pro quatro Uma mamãe e três de quatro Tá cana Tá tremendo a favela toda E bota não encosta Quatro danado eu vou levar pro quatro Uma mamãe e três de quatro Eu tacando a piroca Aí, expõe Quatro danado Perto das onze horas Na bola uma bomba Que começa o tal do salseiro Perto da minha noite Na cola com doce no pé Pra não é tumultuar Perto da minha mão De boca de tijula Que canto sem medo Vai ter bailão de maluqueiro Eu vou colar Os menor tá naquela anunciando Olha o lanço Olha o verde Olha o panco Piranha jogando Vai virar janta E mais tarde Não vai desenrolar E pra giro Tá sujeito a cacete Mulecada já sabe Como acete E se ramelar na quebrada É pôr Copão na mão E paredão no talo Tá tremendo a favela toda E bota não encosta Quatro danado Eu vou levar pro quatro Uma mamãe e três de quatro Eu tacando a piroca Barriga tá rolando Na favela E nós numa função Sobe o cheiro De um verdadeiro Paredão tocando Só pra ela jogar o rabetão Aquele pique Pra xiga maruqueiro Baile tá rolando Na favela E nós numa função Sobe o cheiro Do verdadeiro Paredão tocando Só pra ela jogar o rabetão Aquele pique Pra xiga maruqueiro Sobe o cheiro E gravar tudo de novo Você já vai saber cantar Você já vai saber Decorar elas É mais que hoje pá Tá ligado? É isso mesmo Tem que cantar diferente Depois que você decora É depois que você decora É outra fita Porque você interpreta Mais da hora Tá ligado? O bagulho querendo Meio travado Cusão É isso mesmo Você não entendeu A brisa do bagulho Não sei, né Perto das 11 horas Na bola Uma boba Que começa o tal Do sosseiro Perto da meia-noite Na bola O dos do pé Quando eu tô doado Perto da viela De bocado de tijol Eu canto Sem medo Vai ter bailão De maluqueiro Vou pular Os menor tá naquela Anunciando Olha o lance Olha o verde Olha o branco Pira a jogando Vai virar jantos E pão Sombra Pão Pão Vai fazer uma batida Vou deixar só O bagulho O bagulho tá suja E tá cacete Os moleque Já sabem Como acende E se vai Melando a perna Alcança Começa a carreira Então, rapaziada A bagulha é o seguinte Primeiramente É nós ser sinceros E dar o passo Conforme a perna alcança Entendemos, mano Se hoje em dia Olha o Pereira aí mesmo É um exemplo aí Pra nós se entender Ele tem desde O equipamento mais antigo Até o equipamento Mais novo, irmão Então ele trabalha Conforme o artista Vai se adequar Tá ligado, mano? Meu parceiro Se hoje você tem Um iPhone, mano Vai pra cima Com o iPhone Se hoje você tem Um J7, mano Vai pra cima Com o J7 Não fica esperando Empresário Celular Câmera Pra você fazer A parada não Esses caras aí Fez acontecer Com o celular Lá na mão Tá ligado, meu parceiro Então pra você Só falta vontade De sol Tá ligado Pros DJ Pros MC Esse é o papo Certo? O Pereira tá aí Outra já Compra os cursos Do homem Tá ligado? Tem vários Que ele também Já manda pra vocês Aí já estourar No norte Entendeu, meu mano? Daquele jeitão Só acreditar que dá certo Rapaziada É nóis que tá Uma satisfação Certo? Vamos passar um papo Que às vezes a molecadinha Não escuta os pais, né? Mas escuta É, então É isso mesmo, irmão É isso mesmo Às vezes não escuta o pai e mãe Mas escuta quem é de fora No papo reto Isso é louco O bagulho é muito louco mesmo É os últimos que escutam É É Bom, família Vocês acompanharam aí O dia de hoje Com o Cadu As sessões Espero que vocês tenham gostado Amanhã já tem outra sessão Pra gravar E minha semana É essa loucura toda aí Pra quem vive de música Vive produzindo aí Na resenha Com vários artistas Nesse pique E amanhã não vai ser diferente Tinta-feira tem feriado Sexta-feira a gente tem Que é o vinho Aguardem aí Tamo junto Fica com Deus